Fica na cara pro chão de cabelo Te chamo de puta que eu sei que tu gosta Filha da puta gostosa atrevida Toma uma porrada dentro dessa xota Já vai tremer no vai com água e taga Manda se é que vai te catucar Filha da puta gostosa atrevida Toma uma porrada dentro dessa xota Toma uma porrada dentro dessa xota